Você sabia que a musculação, ela te traz muito mais benefícios do que simplesmente músculos? Chega aí, eu vou te falar sobre ele. Salve, salve, senhoras e senhores! Ah, esse vídeo é bem legal e eu não vou falar somente que a musculação traz músculos, porque isso você já sabe, isso você já está acostumado aqui a ver os vídeos do canal e geralmente eu trago exatamente esse tipo de conteúdo, como intensificar, como melhorar, como ter mais resultados com os treinos de musculação. Nesse vídeo agora eu vou falar o que você não vê normalmente por aí. O que a musculação te traz e você nem sabe? É, vamos lá. Basicamente o seguinte, no seu corpo você já deve ter ouvido falar que você tem aí colesterol. E aí você tem o colesterol que é considerado bom, o colesterol que é considerado ruim, considerado porque ambos têm o seu papel, tá? Mas, claro, se um estiver mais alto do que deve, o outro vai começar a dar uma zoada aí na parada. E a musculação ela já começa nisso, ela já começa meio que equilibrando isso. O colesterol bom ela deixa mais alto e o colesterol ruim ela deixa mais baixo. Isso já é super bacana, já deixa a sua máquina aí funcionando de forma melhor. Sabe esse negócio de diabetes? Olha, se você tem alguém na sua família ou algum amigo que tem diabetes e não treina musculação, essa pessoa ela precisa, entenda, ela precisa treinar a musculação. Porque a musculação, ela tem um papel importantíssimo na captação de glicose. Eu vou te dar uma aulinha básica. O seguinte, quando você come carboidrato, carboidrato, Lárcio, como assim? Arroz, batata, banana, por aí vai. Quando você come carboidrato, o seu açúcar do sangue sobe. Mas o açúcar, que a gente chama de glicose, é cáustica. A glicose, ela corrói a sua veia, as suas artérias. Então ela não pode ficar lá em grande quantidade. O que que o seu corpo faz? O pâncreas, ele libera um hormôniozinho chamado insulina. E a insulina, ela vai lá, pega essa glicose de forma didática, tudo bem? Ela vai lá, pega essa glicose e leva pra uma célula. Legal. O que que acontece com a pessoa que tem diabetes? Ou pelo menos uma sensibilidade diminuída à insulina. Um pré-diabetes, por exemplo. Seguinte, ou a pessoa não libera a insulina, ela não tem insulina, beleza? O pâncreas dela não libera a insulina. Ou o pâncreas dela libera a insulina, mas o corpo não reconhece aquela insulina. Ou então o corpo dela libera a insulina, mas a insulina não consegue fazer o papel direito. Eu tô simplificando. E aí, fica a glicose na corrente sanguínea. E não vai glicose que é energia por células, sendo elas musculares ou entre outras. Então, começa a dar pau no sistema. Tem gente que perde até perna por conta de diabetes. Tem gente que fica cego. Olha, o negócio é sério, gente. E aí, a musculação é maravilhosa, né? Porque a musculação, ela consegue fazer a captação da glicose sem a insulina. Ela melhora a sensibilidade à insulina da pessoa. Então, é super, hiper importante. Essa é uma coisa que a gente que treina, não tem problema com isso, nem percebe, né? Mas se você treina a musculação, a sua sensibilidade à insulina é muito mais alta pelo fato de você treinar. E a alta sensibilidade à insulina também tá fortemente relacionada com a facilidade de perder gordura. Opa! Dá aquela reduzida no bacon. É, a musculação te ajuda também nesse aspecto. Somente pelo fato aí da sensibilidade à insulina. Bacana, fala a verdade. Mulheres, não que os homens não possam ter esse problema, mas geralmente as mulheres têm problema com ossos. Sabe essa ideia de osteoporose ou osteopenia, que é a osteoporose mais leve? Toda mulher, isso é uma regra fisiológica, toda mulher vai ter problema com isso se não cuidar. Então, você menina, você mulher, você terceira idade, é importante que você treine a musculação. Alô, Larson, mas eu já ouvi dizer que hidroginástica que é legal. Então, a hidroginástica, ela é boa pra quem já tá muito ruim. Por quê? Porque como não tem impacto, não tem risco de quebrar. Mas não vai resolver o problema. É muito paliativo. É só pra pessoa se movimentar. Então, uma coisa que é super importante da musculação pra você é o fortalecimento dos ossos. A musculação, ela não só fortalece músculos, mas também os ossos. Os ossos, basicamente, eles ficam mais fortes quando eles recebem impacto. Então, você quer ver uma coisa? Por exemplo, lutadores têm os ossos da face muito mais fortes. Por quê? Porque recebem muita pancada ali. O nosso corpo, ele sempre funciona assim. Onde acaba sendo batido, acaba ficando mais forte. Você já deve ter visto aí vídeos de lutadores de Muay Thai quebrando várias coisas com a canela. Exatamente porque ela é mais forte do que uma canela normal, por conta dos estímulos que recebe. Mas aí você vai falar assim, ah, Lárcio, então, mas eu vou ter que ficar recebendo pancada no corpo inteiro pra deixar meus ossos mais fortes? Então, essa é uma estratégia. Mas eu acho que você não vai querer muito, né? Então, uma estratégia que é muito mais efetiva e é muito mais bacana, até esteticamente, é a musculação. Porque a tração tendínea também fortalece os ossos. Olha que legal. Então, assim, você que é mulher, é nova, não tem problema com osso ainda. Mas se você já começar a treinar musculação agora, você cria um depósito, tipo uma poupança de osso. Isso acontece com o seu corpo. Agora, você que já tá com uma idade mais avançada, mulher, você já tem que tomar cuidado. Porque senão, logo, logo, você vai começar a ter problemas grandes com os ossos. Se você já tá mais idosa e já tem problemas com ossos, importantíssimo pra você, isso é um remédio. Olha, vai fazer uma diferença gigante. Então, por favor, não fique longe da musculação. Se você conhece aquela mãe, aquela avó, aquela tia que tem problema de osso, A musculação é um remédio. É um santo remédio, maravilhoso. Não é porque eu tenho aí, claro, né? A brasa sempre puxada pra sardinha da musculação que eu falo isso. Não. A musculação é comprovadamente a melhor terapia para a osteoporose que você pode conhecer. Olha, tô trazendo melhor ferramenta, melhor remédio pra diabetes e também a melhor pra osteoporose. A musculação é legal, fala a verdade. E eu não preciso nem dizer que tá fortemente relacionado ao retardamento de várias doenças. Pra você ter noção, hoje já tá se relacionando o treinamento de musculação até como remédio. Remédio contra câncer. Meu, tem muita coisa sendo descoberta e a musculação tá sempre ali contribuindo para a melhora. Isso tudo a nível físico e a nível mental. Você sabia que muitas pessoas, muitos atletas, eles acabam se apoiando no esporte pra viver de forma melhor? Tô falando mentalmente mesmo. E eu tô falando disso por quê? Porque você vai conhecer um cadeirante, o cara sofreu um acidente, ficou paraplégico. E aí imagina, uma pessoa que tinha aí a sua mobilidade das pernas perdida depois do acidente. Ele encontrou no fisiculturismo um forte impulso aí pra vida. E eu vou trazer ele aqui pra conversar com a gente, pra contribuir um pouco da sua experiência, compartilhar com a gente. E isso eu acho que vai ser riquíssimo. Mas isso não vai acontecer nesse vídeo. Isso vai acontecer na semana do Em Busca do Shape Perdido. Isso vai acontecer no dia 11, numa quarta-feira. Eu não sei qual dia que você tá assistindo esse vídeo. Então, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo a tempo de assistir essa aula que vai acontecer possivelmente amanhã. Não sei que dia que você tá assistindo, mas dia 11. Essa aula vai começar às 20 horas. E eu vou trazer médico aqui pra falar de todos esses pontos que eu dei uma pincelada pra você entender. Então, essa aula tá riquíssima, de muita informação bacana. Você precisa estar com a gente. Pra isso, é super fácil. O link pro cadastro tá aqui embaixo na descrição. Você não vai pagar nada, é completamente grátis. Eu só quero que você venha pra cá. E se você tem uma avó, que seja um amigo, um tio, um pai, um avô. Meu, que se beneficie do que eu falei agora. Osteoporose, diabetes, colesterol. Traz pra essa aula. Por favor, eu te peço. Porque vai fazer um bem gigante pra essa pessoa. Ela vai viver melhor. E muitas pessoas com esses problemas, depois que começam a treinar, o médico que cuida vai tirando os remédios. É lindo de ver. Então, faz isso. Eu vou estar aqui com o médico, com esse atleta cadeirante, pra trazer todas essas informações bacanas pra vocês. Por favor, aproveite isso da melhor forma, né? O link tá aqui embaixo. Faz aí o cadastro, que vai ser legal te receber. A semana do Em Busca, do Sheik perdido. Porque deu uma zoada na quarentena, né? Aí a gente tá dando um papo aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal, né? Dá moral pro canal. Aqui embaixo tem o meu Instagram. Faço questão total da sua presença lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.